Um homem que estava a caminho do trabalho, ele foi assassinado no meio da rua na cidade de Teoflotone. Olha lá, nossa imagem é impressionante, né gente? Segundo a polícia, Rodrigo Teixeira era considerado pela justiça como foragido. A gente repercutiu esse caso aqui ontem no Balan Geral, né? Fantoni entrou ao vivo, depois voltou Fantoni com as imagens que Vitor Cui conseguiu lá, né? É, agora a gente tem a reportagem completa aqui com eles. Fantoni Peço e Vitor Cui, pode balançar. Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima baixada na bicicleta, sendo perseguida pelo criminoso na motocicleta. O homem desvia para o calçamento, cai da bicicleta e, sem equilíbrio, caminha em direção ao atirador. Em seguida, cai ao ser baleado com mais tiros. O atirador volta para a moto, apanha um objeto no chão. Nesse momento, um policial militar aparece na parte baixa do vídeo. O PM atira contra o homem que quase cai da moto, mas consegue fugir em direção ao centro da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima estava a caminho do trabalho no centro de Teoflotone, montado em uma bicicleta. Atrás dele, um motociclista, apenas uma pessoa na motocicleta, armada e começou a efetuar os disparos. A vítima veio e caiu no estacionamento de um estabelecimento comercial à margem da rodovia. A polícia militar isolou o local à espera da perícia da Polícia Civil. Cápsulas da arma usada no crime ficaram espalhadas pelo acostamento da rodovia e no calçamento. Parentes do homem baleado chegaram ao local. Eles foram contidos pela polícia para preservar a área isolada. Segundo o capitão Torres, existem poucas informações sobre o atirador. Então, a gente também não descarta a possibilidade de talvez ser algum desafé de lá, né, que tenha vindo aqui cometer esse crime, mas são hipóteses, né, a gente não está afirmando nada. Como eu disse, nós vamos realmente depender de um tempo, né, para a gente trabalhar essas informações e reunir, né, para a gente realmente chegar a uma convicção da dinâmica dos fatos aí. Equipes da perícia e delegacia de homicídios estiveram no local para coletar informações. O corpo foi encaminhado ao IML. O suspeito pelos tiros pode ter recarregado a arma, de acordo com o policial. Tem essa possibilidade, né, as pessoas falam em vários espaços, então vai depender do armamento utilizado. A questão é que ele é um foragido da justiça. Em novembro do ano passado, ele recebeu um benefício no presídio de Ribeirão das Neves e não retornou. Então ele tirou outro documento para que pudesse conseguir trabalho e era o que estava acontecendo. Segundo a PM, Rodrigo usava essa identidade com nome falso. Mas as informações que a gente já pode adiantar é que o indivíduo, ele, como eu disse, de 42 anos de idade, ele estava utilizando a documentação falsa, ele estava com a mandada de prisão em aberto. Em novembro do ano passado, ele teve a concessão de uma saída temporária lá do presídio de Ribeirão das Neves e não retornou mais. Então ele estava com o mandado de prisão em aberto, né, utilizando documentação falsa e trabalhando aqui na cidade de Tauflotone. É, é violência, né, violência em cima de violência, né. É, 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 é